A caminho do hospital, agora são seis e vinte e quatro da manhã Você nota vermelho por essas células vermelhas em cima de mim Agora tá pegando um pouquinho mais a ansiedade, mas eu consegui dormir bem Tava falando pro Fábio que a única coisa que eu não fiz na minha rotina matinal que sempre rola É um number two, um totôzinho Mas eu acho que vou fazer quando chega lá, porque é muito cedo, né? Eu geralmente acordo sete e meia, oito horas, eu acordei cinco e meia Então talvez seja isso, porque eu não me sinto ansiosa, ansiosa Se eu ficar pensando, óbvio, né, gente? Eu fico com ansiedade, eu fico respirando fundo, assim, tipo de ansiosa Mas eu não tô me sentindo ansiosa, assim, tipo, eu consigo pensar em outras coisas Dispersar o assunto, que é uma coisa que funciona bem Ainda tá um pouco escurinho, como vocês podem perceber, não amanheceu bem o dia Tá levemente frio Quem tá ansioso é eu que dormi Quem não dormiu, quem tá ansioso, quem tá com dor de barriga, é o Fábio, gente, vocês acreditam? Passou pra mim Olha o meu escudo, amorzinho Não, né, é que você é mais... ele é mais ansioso que eu, assim, ele sofre Ele sofre quando tem dentista, ele sofre quando... qualquer coisa, assim, ele é mais... ansioso que eu Eu sou mais calma, mas... O cara é corajoso, tem camiseta? Gente, tem camiseta de moto Tá frio, hein, a gente tá de jaqueta? Tá com calor, acabou, cara Friozinho, escureceu, mas a promessa hoje é de chegar nos 24, 25 graus Então não vai ficar tão frio assim Então, bora, que Deus nos acompanhe Já deu tudo certo E é isso, bora lá Agora sim, já estamos aqui já Estamos na recepçãozinha aqui, aguardando Uma telizãozinha ali do lado Já foi no banheiro rapidinho E eu fico nervoso Ai, mas não que vai, vai dar tudo certo, já deu certo Já estamos no quarto Já estamos no quarto, já fui a... Você ainda não sabe como é que fala Instruída a pôr uma vental Vai ficar pra ver o mundo Negocinho no pé Ai, tem um roupãozinho aqui Agora eu tô tipo assim Tá chegando a hora Agora vai, hein Já tem o nomezinho ali, a dona marinha ali, ó E vamos começar, né? Vamos começar, vamos botar o roupãozinho, né? E é aqui nessa portinha que a Bedebra Temos um banheirinho normalzinho, tranquilo Eu lá Que mal, que mal Tô tudo no quarto, né? Tô tudo no quarto, já Uma telizãozinha Bem aconchegante Bem aconchegante Eu já fui no banheiro, já fiz meu número 2 Assim, tranquila quando eu cheguei Então tá tudo certo Tudo na paz, ó Só esperar o momento agora Que eu posso ser a primeira ou a segunda Eu acredito no sentido que eu vou ser a primeira Que bom Depois eu conto pra vocês E aqui tem tempo até de dançar ainda, ó Essas horas Fazer um tipo de paquete Meu Deus do céu Esse pessoal não toma jeito, né? Na minha época não era desse jeito Olha lá Aí Olha, você deu Ah, deu? Tá dançando bem pra caramba, hein? Já tá lá pro Faustão, ó Não sei se apareceu uniformizada já Você me filmou uniformizada, né? Eu já Fazendo dancinha para o TikTok Não dá pra perder essa vibe, né? A Dani, esposa do doutor Já mandou mensagem dizendo que estão vindo pra cá Aí eles chegam, fazem a marcação E... Pau, né? Vai! Já recebi aqui os modeladores Porque a gente usa placa disso, placa daquilo, placa disso Só que eu vou mostrar pra vocês A instrumentadora vai voltar Vai reconformar Está tudo aqui Eu deixei pra pegar tudo aqui no hospital mesmo Porque é melhor, né? A marca de confiança do meu médico Eu vou usar uma meia antitrombo no pé Não sei por quantos dias Acho que por uns... Trinta dias? Quinze dias? Não sei Tem também aqui, ó A placa de... Lade Que eles chamam, né? Que é uma placa... Cadê? Cadê a placa da Lade? Ó, chegou meu cameraman Pra segurar a câmera para mim Por um minuto Muito obrigada Essa placa aqui Que é a placa de Lade, né? Que tem as marcaçõezinhas aqui Que vai aqui É na frente Tem... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tá fechado isso aqui? Isso aqui... Ah, isso aqui é um cinturão Que vai em volta de toda a cintura Cinturão Cinturão Esse aqui é o modelador Nem tomando esses dias A gente tá pirando A gente tá piradinha Esse aqui é o modelador Por conta do enxergo também Eu vou usar, né? Uma coisa no bombonzito E tem aqui... Ah, essa aqui é a placa de... Da lateral Não é? Não, essa aqui eu acho que é aqui Ah, não É de cox Acho que é de cox E tem as duas dos... Flanquitos Isso, dos lados Que são... Das laterais Pra formar a cinturinha Então eu tô cheia das placas A gente vai ser bem confortável Usar essas placas por 30 dias Por isso que não tá frio, né? Claro o dia todo É! Ainda bem que dê uma esfriadinha em Curitiba, né? Senão... Ia ficar torrando Enfim Aí agora é só Aguardar o tortamento pra cá já A instrumentador logo vem pra confirmar Os... Os bonecos dela que tem aqui Mas... Com paz regressiva Agora são oito e quatro da manhã E o processo é lento É lento assim, né? Tipo, faz uma coisa, faz outra, faz outra Passa rápido Mas assim, já se foram uma hora Dez horas que a gente chegou aqui Ainda era que eu acordei uma, cinco horas, né? É Muito rápido Enfim Já voltamos Olha só, gente Recebi aqui uma necessaire Com alguns cuidados Do doutor Pacheco, olha só Esse aqui A gente comprou Que são as injeções antitrombo São seis injeçãozinhas Já vêm preparadinhas aqui Só aplicar A enfermeira aqui do hospital Vai me ensinar a aplicar Mas acredito que seja Subcutando então bem facinho Aí vieram algumas coisinhas Um olhinho Esse Dersane A gente já usava Nos meus peitos Depois da amamentação Durante a amamentação Rifocina spray Vieram algumas gases E sorim fisiológico Que vai ser ótimo Pra eu poder fazer Colocar meus piercinhos Depois da cirurgia Que eu tive que tirar todos Agora é oficial Já estou pronta com todas as marcações Você é instrumentadora ou anestr... Instrumentadora, né? Instrumentadora É Pri também, não é? Isso Tá conferindo ali os modeladores E já já vou me levar Acho que nesse momento Exato Tudo certo? No momento Agora é oficial Tchau, tchau Até E aí meu povo Chegou a hora Eu sou muito Ui, ui Mas Faz parte, pessoal Agora vou pra casa agora Dá uma olhadinha da baixinha Até ela sair Daqui a pouco eu volto de novo Daí a gente vai mostrando aí, ó O decorredor do vlog Beleza? Tô até meio nervoso Agaguejando já Tô no carro Partiu casa agora Dá aquela distraída na mente Dá uma lavada na louça Dá uma organizada na casa Tirar umas formiguinhas Que de noite apareceu Lá umas formigas lá em casa Primeira vez que eu faço Minha baixinha, pessoal Primeira vez Sempre nós tamo em todas Junto Meu Deus, gente Dá um... Né? Só quem sabe Três anos de casado Daqui a pouco eu choro Já cheguei em casa Bem de boa Tranquilo Com pensamento sempre positivo 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 ao extremo E agora vou tomar um cafezão Porque eu tô com fome Acordemos cinco horas da manhã Vou dar uma organizada na casa Tomar uma baguncinha aqui E a Larissa foi passear com a vó agora E voltamos de novo lá no... Vamos pau Ai... Tô mais aliviado Acabou de finalizar a cirurgia agora A moça falou pra mim lá Dei lá pra uma e meia da tarde Mais ou menos eu tô indo Porque ela vai ficar mais ou menos uma hora Até a vez finalizar lá E agora são... Meio dia Deu tudo certo Amém Nossa Ficou nervoso Cheguei agora Passa na recepção perguntando Por a Priscila A moça falou que tá na salinha de espera Daqui mais ou menos uma hora Uma hora e vinte Ela já vem pro quarto Por enquanto Só tá eu Tô com muita saudade Meu Deus do céu Tô com muita saudade Meu bem daqui a pouco uma hora e meia Já tá no quarto Deu tudo certo Amém Galera A moça que tava conversando Mandou umas mensagens Umas fotos Deu diferença hein Que bunda hein Já tinha bunda Mais bunda ainda A barriga não deu pra ver que tava mais focada a bunda Mas ficou bonita hein Meu Deus do céu E olha quem chegou Faz uma horinha mais ou menos né Já faz Já tá tudo empacotado aqui a minha Tô com a cinta Todas as coisas Todas as coisas Tô com um sorinho na mão Onde é que tá Pra hidratar esse corpinho aqui ó Tô com um pouco melhor Eu saio do centro cirúrgico bem fraca Beleza Nossa senhora lenta Se eu queria dormir Dormir Não consegue dormir né Não Não sono Agora tô esperando alguma coisinha pra comer E se eu fizesse xixi hoje Andar sem tontura e comer Tenho alta hoje ainda Só alegria Amém Vai dar tudo certo Chegou aquela jantinha Um lanchinho Pra recuperar Um lanchinho da tarde Pra recuperar as forças Né Quem já fez cirurgia sabe Quem comeu um pouquinho pra dar uma Nossa mas sentar Me deu muito a tontura O que que você tá Minha cabeça tá muito estranha assim Tipo assim Tá meio Zoada Voada Sabe Tô falando devagar com medo Que me enjoo Mas acho que Não vai dar não Não vai dar não Corpinho vai ser bom Né Mas tá gostar só Pra gente deixar o corpo sozinho Se eu sozinho Meu 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 Ó Saiu daqui que partiu o meu madeiro Viu amor Uma pizza bora fechada Você vai ficar forte Agora estou eu com uma coisa na boca Porque minha boca tá branca e está me incomodando Dá pra ver um fantasminha Aí eu falei Vou passar um treino na minha boca Porque eu não quero ficar com essa boca vermelha não Tô andando pra lá e pra cá Porque é bom Né Pra circulação Pra não dar trombose Tudo mais Tô com... Eu nem mostrei né gente Mas eu tô com uma... Um cinturão De... É um cinturão pra lipo Esse modelador Que vai até aqui mais ou menos E nos pés Eu tô com aquela meia antitrombo Que tem que usar Não sei nem por quantos dias A gente não perguntei Mas acredito que seja por pelo menos uns 15 dias Agora deu uma enxada legal Olha só meu rosto Aqui e aqui Tô um pouco... Com a cor meio... Estranha né Porque a gente acaba perdendo sangue na cirurgia Enfim, é normal Anestesia Muito tempo sem comer também Mas consegui comer Uma carninha Consegui comer um arrozinho Já tô pensando numa bananinha com passo de amendoim Já tô... Ai melhor, graças a Deus Mas me avisaram que assim Entre... Amanhã e depois que é o segundo e terceiro dia Pode ser Que eu... Dê uma pioradinha Assim Porque o corpo ele tá né Se recuperando Então A partir do quarto dia A gente vai melhorando E... Daqui 21 dias Eu começo a desinchar Então nada do que tem no meu corpo ainda é resultado Tá bem inchado Tudo bem inchado A bunda A barriga Tudo assim Eu sinto o inchaço A minha periquita gente Parece que tá com 30 quilos a mais Você tem noção? Juro Tá até... Tá até estranho Eu não coloquei dreno O meu médico prefere não colocar nesse tipo de cirurgia Porque o risco de infecção é maior Do que o... O líquido que fica dentro né Então eu vou fazer a drenagem Vou fazer a câmara hiperbárica É... Eles fazem impulsões também nos retornos Pra tirar aquele líquido acumulado Ah deixa eu contar pra vocês Eu não sei como Eu não lembro disso Mas a Dani que tava comigo na cirurgia As enfermeiras tudo Falaram que eu tentava levantar Acordar Perguntar o que tava acontecendo E eu não lembro disso Eu lembro do médico colocando o acesso em mim E falando que ia colocar um remedinho Que daqui Eu já ia começar a sentir Dar uma... Né... Uh... Pra outro mundo E foi assim questão de segundos Eu olhava pra luz Aquela luz Mexia E eu não vi mais nada Só acordei Bem zonza Bem tonta Bem... Com a sensação de anestesia ainda Nossa mas era horrível gente Eu não conseguia manter meu olho aberto Horrível Viu? E eu não conseguia dormir Né... Porque... Enfim você não consegue dormir Nesse momento eu pelo menos né Aí fui pro quarto Fui melhorando De tarde deu uma crisezinha de pânico em mim Fazia tempo que não dava Eu acho que foi da adrenalina que baixou Mas eu tô bem graças a Deus Eu tô bem melhor E vou mantendo vocês... Ai... Informadas de tudo Tá bom? Então é isso É... Eu vou finalizar o vlog por aqui Provavelmente eu só vou deitar agora e descansar Tô tentando ver se eu vou ficar no sofá Aqui Bem aqui Ou se eu vou ficar na cama O que fica melhor né Vou analisar O Fábio ainda vai comprar os remedinhos Que eu preciso tomar Anti-inflamatório Antibiótico Vários remedinhos que eu vou tomar E vou finalizar o vlog por aqui Porque amanhã tem mais Vou... Vou vlogar pra vocês esses dias E pra vocês irem acompanhando Meu pós-operatório E pra eu lembrar depois também É... De como foi essa fase da minha vida Tá bom? Ficaram do vlog? Ficaram felizes? Ficaram animados com... Com a minha cirurgia? Deixa o seu like É muito importante pro crescimento do canal Pra tudo... É... Fluir aqui nesse YouTube né E se você é novo por aqui Já se inscreve pra não perder nada Do que sempre rola Tá? E... Muito importante também Se você quer conferir tudo em primeiríssima mão É me seguir lá no Instagram Porque por lá eu postei primeiro os stories De quando eu fiz a cirurgia Vocês já estavam sabendo Eu apareci pra dar notícias Porque por lá é mais rápido Né? Não precisa editar o vídeo Fazer capa Passar por YouTube É tudo muito no tempo real Então por lá é tudo mais rápido Siga-me por lá Oficial Precimões Tá bom? Beijo grande Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau